Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, BANDA SHOW! BANDA SHOW! Ao prefeito Dinha, a secretária da Educação e todos envolvidos na realização do desfile cívico do 7 de setembro. Vem a banda cultural, é nascer do sol! BANDA SHOW! 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 Está passando de passagem! Banda Cultural, Renascendo o Sol! O frio super essencial! Está chegando, está chegando, está chegando! A Escola Municipal, Nossa Esperança! A Banda Cultural entra no recuo com seu maestro! Vamos para o recuo! Escola Municipal, Nossa Esperança! Pitanga de Palmares! Alunos participantes sempre! Diretor atual, Adriana Jesus de Santana! Vice-Diretor! Edilene Praça dos Santos! Eliana Nascimento de Jesus! Ano de Criação 80! Totalidade do Ensino Fundamental 1! Fundamental 2! Média! Número de Alunos 272! O novo tempo para educar e viver e ser feliz! Atenção! A banda que está noitivo esse dia, vamos! Mais! Sente ao maestro! Para termos! Um minuto de silêncio! Pessoal da banda aqui do lado! Nós estamos juntos, que podemos abrir! A Xic modelling a بعidação que o Rio de Janeiro não podemos ajudar plenamenteagedouerkt hoje pela recursos do Rio de Janeiro! O Juntos de gets 3 a 2 Muitoéger dizia o que era ao Missão de Vila? O Rio de Janeiro ? Primeiraura! Sem justiça, sem pata Na enfermagem A nossa senhora da pandemia Agradecimento Ao prefeito Tia A comunidade, secretária Marisa Professores, funcionários Deputada Cátia Ouvireira Equipe de gestores Marinho Santos, da Oceana do Esquerque O deputado do empresário Educação, do Céu, do Carmo E vai passar agora Em frente a nossa escola Tem uma escola Tem uma escola Tem uma escola, que ainda é preciso educar É a hora, como foi, e a esperança Tem um semão de educação Com o seu lado de casa Contar 25 participantes Vem com o deputado Silva, Silvia, Santos e Santana E esse funcionário Foi fundada em 1994 E a ministra de A Educação de Artigo e Fundamental Tem um dialogo em Trazem de Am 24 Trazem de aventura Da boa terra Tem quilombo Encontra suas histórias Para vendere estaечение honrar o legado, é defender o território, e a verdade é que possui um futuro. Você que se encontre, encontra suas histórias. Aqui traz alguns cartazes de educação, agricultura familiar, existência, cultura, tesanato. São Gonçalo, a tradicional festa do São Gonçalo. Vamos lá então, rapidinho. Onde está, na onde morar, onde está, na onde morar, na onde morar, onde é o marido. Você é o presidente, ele é o presidente, ele é o presidente. Reçamos a todos os depósitos do presidente. Só referência ao município, para o município do padre Luiz Floreira. Obrigado, professores. Obrigado pelo sujeito. E até só nos donas que referência ao município. Parabéns. Parabéns pelo trabalho executado do padre Luiz Floreira. É, sai só, até o lugar são os fogos do seu destino. A CIDADE NO BRASIL